Temos que entender que a palavra vendedor já diz muito do que devemos fazer no nosso dia a dia para crescermos na profissão. Vender dor. Veja se não faz sentido. O vendedor que somente sabe oferecer as coisas está morrendo aos poucos. Ele está se tornando chato e inconveniente. Agora, se o uso do artifício de entender para atender o problema, a dúvida, o medo, a dor que o comprador possui, sim, o compra-a-dor, esse passa a me dar mais atenção e comprar essa dor que alivio para ele. De maneira que acabo ajudando a entregar a solução desejada no momento, deixando definitivamente de oferecer coisas e sendo um aliviador de problemas e um criador de ganhos para aquele momento em que está incomodando de vez aquele comprador. Um exemplo disso é o filme Joy, o nome do sucesso. A trama conta a história de Joy Mangano, a empreendedora americana conhecida por uma série de inovações interpretada pela incrível Jennifer Lawrence. O ponto da virada acontece por acaso no filme. Inspirada por um acidente doméstico, ela cria um esfregão. Um esfregão mais prático e seguro. Chama Miracle Mop. E ela passa a correr atrás para garantir a produção e a distribuição daquilo. Essa criação veio de uma dor que ela mesma tinha e que viu outras pessoas ter também. Olha só, qualquer vendedor que consiga identificar a necessidade do cliente e mostrar como o seu produto resolve sua dor, conseguirá ser muito mais bem sucedido do que quem insiste em fazer a venda de um produto usando somente a lábia. Dessa forma, o vendedor precisa ter um mindset de vendedor e empreendedor, que possui a sua lojinha, ou a sua região, claro, e que deve administrar seus departamentos internos, diminuindo a pressão pelos resultados de forma imediata. E buscando assim ajudar as pessoas que ele atende a tomarem as melhores decisões, que serão boas para elas. Anota aí quatro itens importantes que você precisa fazer para ser um vendedor e empreendedor. Primeiro delas, a autonomia. Tenha liberdade para agir e pensar como dono do negócio, mesmo que você não seja dono dele. Aliás, empreendedor no CNPJ dos outros é muito mais barato e tem menos riscos. Pensa como dono do negócio. Isso vai trazer senso de responsabilidade, comprometimento e resiliência. Atitudes fundamentais para a sobrevivência de qualquer vendedor. Dois, desenvolva o seu empoderamento, conduzindo o alto desempenho da sua rotina. Participe de treinamentos, leia livros, ouça podcasts, invista em você. Com plenos conhecimentos dos seus concorrentes, dos seus produtos, dos seus serviços, dos seus clientes, você vai ter muito mais domínio sobre o seu negócio e suas vendas. Três, escutatória. Você já ouviu falar do vendedor jacaré? Aquele que tem orelhas pequenas e boca grande. Pois é, não tem esse hábito de falar mais e ouvir menos. Pergunte mais e escute mais. Dessa forma, você agirá para atender os seus clientes, prestando mais atenção no que eles dizem, nos seus movimentos e nas suas dores. Quem pergunta mais, vende mais. Quatro, pontos de dor. Mapeie todos os pontos que incomodam o teu cliente. É importante descobrir tudo o que ele realmente quer para que possa resolver todos os problemas pontualmente. E lembre-se, o que você tem que vender não são as características e benefícios dos produtos. O que você vende são os problemas que você ajuda o cliente a resolver naquele momento e que se conectam com as características de produtos ou serviços. Aquilo que o produto tem, ou os benefícios daquilo, ou seja, o que ele ganha com aquilo se o problema, a dor, for resolvida. Gostou das dicas? Então, eu sugiro que você as coloque em prática imediatamente e seja uma melhor versão de você amanhã.